Um dia uma menina com 15 anos fez uma música que quando eu ouvi pela primeira vez, eu me apaixonei por aquela música. Porque toda música que fala de céu, ela me traz esperança. E aquela música que aquela menina de 15 anos cantava, quando eu ouvi pela primeira vez, ela me trouxe a esperança de que o céu é minha casa, de que o céu é o meu lugar. Por isso quero chamar para cantar comigo hoje aqui, Lohane. E eu gostaria que essa música te trouxesse a esperança, saudade do céu. Amém? Amém. Tão pequeno sou, humilde e frágil, tão pobre, mas aqui estou, Jesus. Deus, não posso compreender aquilo que eu não enxergo, mas posso sentir em mim. Esse amor que me consome, que me faz querer sentir mais. Esse amor que me transforma e faz voltar ao meu lugar. Eu vou voar até Te alcançar Eu vou lutar até alcançar o meu céu, mas nem do céu meu lar. Onde o meu coração está. Onde o meu coração está. Lindo! 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 Esse amor que me consome, que me faz querer sentir mais. Lindo! 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 Eu vou lutar Até alcançar O meu céu mais lindo Céu Meu lar, onde o meu coração está As palmas. Quero em você. Vai! Eu vou voar Eu vou Aferir ao meu céu Tem que ser que eu quero Eu vou Eu vou lutar Eu vou lutar Até alcançar O meu céu mais lindo céu Meu lar Onde o meu coração está Continua, continua Gente, essa música Dá saudade do que? Do céu, olha pra quem está do seu lado E diga, o céu é teu lugar O céu é tua casa E a gente vive a vida Aqui com saudade do céu, minha gente Toda angústia Que você sofre Tudo que você Fica esperando e desejando Na verdade você deseja céu Você quer voltar pra casa? Ah, eu tô doido pra voltar pra casa E a minha casa é o céu Eu vou Eu vou Até te alcançar Até alcançar E livre serei aos teus pés Ó meu Senhor Eu vou lutar Até alcançar O meu céu mais lindo céu O meu lar Onde o meu coração está Pra terminar Só você Eu vou voar Eu vou Eu vou Eu vou Até te alcançar E livre serei E livre serei E livre serei Os pés Como eu sei Eu vou lutar Eu vou lutar Até te alcançar Até te alcançar Eu vou Ah, o mais lindo céu Do céu Meu lar Onde o meu coração está Obrigado, Lohane, por essa música linda Obrigado, Lohane, por essa música linda Obrigado, Lohane, por essa música linda Obrigado, Lohane, por essa música linda